A gente vai montar aqui o aro de ferro 17 por i40 da marca Fabrec O aro é pesado, o material é grosso, aparentemente tem o piso do original Honda e aqui eu tive que passar a broca de 7 milímetros Porque o nipple de 6,5 não passava no buraco original Acabei passando aqui uma broca para passar o nipple Deixa eu ver Emenda Já vou montar já e ver como que fica Deixa eu ver FBK Fabrec 17 por i40 Ele é soldado aqui, ele é dobrado e é soldado Aparentemente Aparentemente parece bom Esse aqui é o original, caiu no buraco, ele tenta desamassar, mas tá meio podre já E o buraco foi bem forte É o original Honda isso aqui Nossa, mais fino ainda, é 17 por i20 Aqui nós estamos pondo 17 por i40, é um pouquinho mais largo É É É, é um pouquinho mais largo o da Fabrec Aqui também passaram broca né, para passar o nipple mais grosso Porque o original é bem fininho, o nipple Então é isso Vamos montar e ver como que fica Aí pessoal Gostei do aro Deixa eu ver se dá para mostrar aqui Tá mexendo um pouquinho só O aro Dá um aperto legal Você sente que o aro é forte Naqueles aro que você aperta O raio vai afundando O negócio vai entortando E o raio sempre fica mole Não, esse raio fica duro mesmo Fica Fica Bem esticadinho Fica bonitinho Então se For desse nível O aro da Fabrec Fabriz Dianteiro Pode comprar sem medo Gostei do aro Peso do original Resistência bem forte Grossura do material bem parecido com o original Aqui na emenda Na emenda não Onde vai o Onde vai o bico É bem parecido com o original Esse aqui é o Honda Aqui ó Aqui ó Aqui ó Deixa eu ver Esse aqui é o original E esse aqui é o paralelo É bem parecido com a espessura do material Se você precisar De um aro dianteiro Da bis Dá pra comprar sem medo Esse da Fabrec Então tá bom Então é isso Apresentação do aro Primeira vez que eu monto um aro da Fabrec Pra bis Dianteiro Bis 100 Bis 110 Injetado Bis 110i 48.580 km Caiu no buraco